Sustentabilidade, a arte genuína. Móveis exclusivos, produtos orgânicos, trazendo a natureza pra dentro da sua casa. Ateliê na rua, com modelos diferenciados e únicos, trazendo o que tem de melhor na arte genuína brasileira, com o mais fino artesanato. Casa do Brasil, com móveis em madeira de reflorestamento, em um estilo totalmente brasileiro. Aconchego é o que traduz Ateliê na rua e Casa do Brasil. Nossa casa, sua casa.